Em Brasília, debate unificado da reforma tributária no Congresso está mais perto do fim. Antônio Maldonado. A comissão mista criada no Congresso para unificar as propostas de reforma tributária apresentadas na Câmara e no Senado perde a validade nesta semana. O presidente do colegiado, o senador Roberto Rocha, informou na semana passada que não pedirá novamente a renovação do prazo de funcionamento. Isso não quer dizer, no entanto, que o Parlamento desistiu de analisar a matéria. A comissão mista surgiu porque havia um certo conflito entre as duas casas do Parlamento sobre quais mudanças deveriam ser feitas no modelo de cobrança de impostos no país. A ideia era justamente promover debates e audiências públicas para que um texto mais consensual chegasse para a análise dos plenários, diminuindo, assim, a resistência e facilitando a aprovação. Após mais de um ano, há um entendimento de que as PECs da Câmara e do Senado têm um conteúdo muito parecido e que agora basta colocar no papel como uma proposta única para que avance. Na verdade, o fim da comissão pode, no fringir dos ovos, agilizar a aprovação da reforma. A medida é considerada pela equipe econômica do governo federal uma das mais importantes para garantir o crescimento do país. Mas, por se tratar de um tema complexo, não pode ser votada no afogadilho. Há duas semanas, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, jogou um verdadeiro balde de água fria em todos que esperam por uma tramitação rápida da reforma. Lira afirmou que a discussão em torno do tema, cujo parecer deve ser apresentado em breve pelo relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, não será simples. Segundo o deputado, as conversas para aprovação da proposta devem consumir de seis a oito meses, tempo que torna praticamente inviável a aprovação da matéria ainda em 2021. De Brasília, Antônio Maldonado.